Olá pessoal do Portal Arte Blitz, sou Luciana Marques, editora e CEO aqui. Hoje a gente vem com um novo papo de folhetim. Vocês já estão vendo a minha convidada, gente? Ela está arrasando e quanto mais vida melhor naquela família que a gente ama do Neném. Aquela família lá que tem uma irmandade maravilhosa e ela dando show no Polidense. Carol Garcia, como é que você está? Tudo bom? Tudo bom, amor. E você? Obrigada por essa apresentação. Ah, que isso. Que prazer falar com você. Carol, sabe o que eu queria começar te perguntando? Eu queria que você falasse o que mais te instigou quando você recebeu esse convite do Alan ou de quem te convidou, quando você leu a personagem. O que mais te instigou na Bettina? O fato dela ter uma filha com um problema de coração me deixou muito... me deixou bem instigada, assim, entender essa personagem, a relação com a filha, a relação com a Sarah, o que a gente ia construir. E foi muito legal pra mim porque dá uma profundidade, dá mais uma camada pro trabalho, né? E isso foi fantástico. Eu amei. Muito legal, né? Muito legal aquela... Não, e é legal que você está... Você está na sua, que é o humor, mas tem o drama que é colocado de uma forma muito sensível, né? Eu imagino que pra você deve ser um desafio, né? É muito, porque... A gente gravou a novela toda sem ver, né? E às vezes eu tinha impressão, um dia que eu estava fazendo duas personagens diferentes. Mas não era, assim, assistindo eu estou entendendo que não. É porque a personagem tem camadas mesmo, ela transita. E está sendo, assim, sensacional poder transitar entre o humor e o drama, que é o que eu quero pra minha vida. Eu amo fazer o humor e eu queria muito investigar esse drama com o humor, sabe? Essa mistura, essa mescla. E rolou nessa novela. É o ser humano, né? A vida é assim também, né? Exatamente. Isso é bacana. Me diz um pouquinho, assim, a gente está vendo você fazer lindamente o polidense, né? Eu conversei com a Valentina Ersage, a gente gravou uma entrevista também, e ela falou que é uma celebração dos corpos, né? Do amor próprio, entendeu? Não sei se você também acha isso. Eu queria que você falasse um pouquinho o que isso trouxe pra sua vida, porque você parece que faz isso há anos. Nossa, não, e nem faço. A gente começou a fazer preparação, eu e a Valentina, dois meses antes de começar a gravar só, eu acho. E o polidense é um exercício que exige muito, tanto do corpo quanto do nosso emocional e psicológico. Então, foi muito pouco tempo. E ao longo da novela, eu acho que a gente foi evoluindo. Tem cenas de lá pra frente que eu tenho certeza que eu estou muito melhor. Quando eu vejo a cena de agora, eu falo, ai, meu Deus, ainda não estava tão segura e tão à vontade. Mas o polidense, Luciana, assim, pra mim, foi muito forte. E muito revelador. Eu levei pra vida, eu estou fazendo. Marquei já duas aulas pra semana que vem. Estou morrendo de saudade. Mas foi um desabrochar pra mim. Porque eu acho que a gente é muito podada ao longo da vida, né? A mulher, vou falar o óbvio que a gente fala muito, mas tem que ser dito, né? A gente é muito educadinha pra reprimir a nossa sexualidade e a nossa sensualidade. Então, eu passei muito tempo da minha vida usando também a comédia e o humor pra esconder a minha sensualidade e o meu poder feminino. E quando eu me vi no polidense, a primeira aula minha foi um pânico. Eu queria chorar. Falei, não vou conseguir. Eu falei pra Ju, eu não sou sensual, eu não sei fazer isso. Eu tenho muita vergonha. E aí ela falou, eu vou fechar os olhos, eu vou botar uma música e você vai se movimentar pelo espaço, como você quiser. Finge que não tem ninguém aqui. É só você com você. O polidense não é pro outro, é pra você. Você não quer seduzir ninguém. Você tá se amando. Aí, milhões de portas foram se abrindo na minha cabeça, no meu coração, no meu corpo. Foi, assim, acho que um ano de terapia em poucos dias de polidense. Cara, que legal. E você aconselharia, então, a mulherada a procurar, nem que seja uma aula? E tem mesmo? Dá pra achar várias? Como é que é isso? Fala um pouquinho pra mulherada aí. Eu virei a pastora universal do polidense. Todas as mulheres que eu encontro falam, você tem que fazer polidense, vem comigo. Não só mulheres. Eu levei o Cadule Bonatti, meu amigo. Ele fez uma aula comigo. Se amarrou, arrasou. O polidense tá cada vez mais difundido, né? De uns anos pra cá, ele foi crescendo muito no Brasil, no mundo todo. E agora ele tem vários estilos. Então, você consegue fazer estileto, dança mais contemporânea, mais acrobática. Tem o policoreográfico. E no Rio de Janeiro, por exemplo, eu sei pelo menos seis espaços, seis estudos de polio. O que eu faço é o Amor à Polidense, em Ipanema, que é incrível, que é da nossa preparadora da novela, a Ju. Que legal! Mas fisicamente, assim, no início, tipo, dor deve... Tipo, você nem imaginava que tinham certos músculos ali. Foi assim? Foi desesperador. No início, era roxo pelo corpo inteiro. A Valentina, que é muito branquinha, ficou até mais que eu. A gente tinha roxo na coxa, roxo nas costas, na trava. Nas primeiras aulas, eu fiquei muito fominha. Eu quis... Teve um dia que eu passei um pouquinho do ponto. A gente treinou uma hora, mais ou menos. Nesse dia, eu treinei, sei lá, três horas. E aí, eu tive uma inflamaçãozinha no ombro. Porque a gente tem que entender o limite também. Eu tive que ficar o tempo parada, tomando um anti-inflamatório. É panque, assim, é um exercício puxado. Não é do dia pra noite, não. Mas é um exercício bom também, né? Pra saúde. Fora isso que você falou tudo do sensual, pra mulher mesmo, pro interno. A questão física também, né? Acho que é super importante, né? É maravilhoso. Você tem uma consciência corporal muito maior. A gente trabalha muito o abdômen. Então, você fica com o centro do teu corpo todo mais equilibrado. Abre o ombro, a tua postura, olhar pro mundo. Eu lembro que quando eu comecei a ensaiar as coreografias das cenas, eu tenho até isso filmado. A Ju falava assim pra mim, não, olha pra baixo. Olha pra frente. Eu fazia tudo olhando pra baixo. Então, o Polidense abre a gente, né? É como se a gente estivesse abrindo pro mundo mesmo. É muito lindo. Ah, é muito lindo. Que legal. Não, a gente tá vendo isso. Tá muito, muito legal. E ela, numa novela da Sete, tá mostrando aquilo de forma leve, né? Mas tá lindo, eu acho. Acho que é muito legal isso pra mulher, no momento que a gente fala de ponderamento, de tudo, né? Eu acho que isso que você falou é muito significativo, né? De se conhecer, de não esperar que coisas do outro, né? De você se gostar, né? Eu acho que isso é o que tá faltando, né? Pra mulherada hoje. É, é parar da gente precisar da aprovação do outro, especialmente da aprovação masculina, né? Que eu acho que a gente se vê muito refém disso, sem perceber tanto, porque já tá inserido no nosso DNA, né? As histórias das nossas avós, das nossas bisavós, da nossa ancestralidade toda. E o Polidense tem me aberto a esse caminho mesmo de não depender da aprovação de ninguém e enxergar que o nosso corpo é o nosso corpo e que ele é a nossa casa e ele tem que ser amado do jeito que ele for. Eu entro no estúdio lá no Amor à Polidense e a gente vê todos os tipos de corpos praticando a dança. Todos. Pessoas de todas as idades. Não tem uma regra. Você não tem que emagrecer, você não tem que nada. Você tem que acolher o teu corpo, respeitar os seus limites e se abrir pro mundo, assim. Eu, quando... Logo no iniciozinho, quando eu soube que ia fazer Polidense, passou pela minha cabeça. Hum, vou malhar. Eu sempre fiz exercício, assim, mas não pra ficar assarada, mas por saúde, porque eu tenho problema no joelho. E eu não fiz isso. Falei, cara, vou malhar pra mudar o meu corpo? Não, o meu corpo é o meu corpo. Se estiver aqui, qualquer coisa, se tiver uma dobra, uma celulite, um negócio, é o meu corpo. E eu não estou afim, também, de estar numa televisão no horário das sete que muita gente está assistindo e inserir na cabeça das pessoas que existem corpos perfeitos. Isso não é verdade. O corpo perfeito é o nosso. Muito legal. Muito legal isso. Deixa eu te perguntar, assim, a Betina, ela é aquela batalhadora, né? Aquela mulher batalhadora, terminada, ela viu que tinha que ajudar em casa e foi achar o que tinha que fazer. Enfim, você se reconhece nela em algumas coisas? Sim. Eu acho que ela é mais aberta às possibilidades do que eu. Eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Então, me imaginar fazendo outra coisa é muito difícil para mim. Mas eu já fiz. Na hora do aperto, eu trabalhei num espaço fazendo produção, eu pensei em abrir um café, estava fazendo todo o processo de abrir esse café quando fui chamada para fazer a dona do pedaço. Então, eu acho que eu não deixo a peteca cair, não. Se eu não tiver a grana da conta de luz, eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar em qualquer negócio para dar um outro na vida. Mas eu acho que a Betina é mais aberta que eu. Eu fiz outras coisas com um pouquinho de sofrimento e ela não. Que legal. Olha só, eu estava falando com... Fiz a Michelle Machado, um amor, ela, né? Maravilhosa também, teatro, não conhecia, muito querida. E daí eu perguntei para ela, eu falei, cara, como é que pode? O que o neném tem? O que esse cara, a gente sabe tudo que ele fez de errado, mas ele conseguiu unir essas duas mulheres nessa família e a gente vê que elas vivem em irmandade com a ex-sogra, com o ex-marido, com as filhas. O que você acha disso? Você acha isso possível? Eu achei que o Mauro fez isso, o autor fez isso de uma forma tão sensível, né? Você acha isso possível? De repente deve acontecer em comunidades que a gente nem imagina. Eu acho que deve acontecer muito mais do que a gente pensa. Eu acho que o neném, o personagem muito bem escrito pelo Mauro e muito bem feito pelo Vlad, ele tem uma criança interna que pulsa o tempo inteiro e é muito carisma. Então, essas pessoas que tem essa... que embora façam merda, que tem essa pureza, elas conseguem ser muito agregadoras. Eu estava conversando com um amigo agora, a gente viajou junto, ele é ator também, o Pedro Lamim, e ele me contou que os pais dele são separados, eles têm... acho que eles são três filhos, se eu não me engano, eles se separaram, ela teve um outro relacionamento, foi morar com essa outra pessoa e hoje em dia eles moram juntos na mesma casa, cada um no seu quarto. Eles não são um casal, eles são super amigos, eles vivem super bem. Eu achei isso demais, eu falei, caramba, é possível, né? Eles não moram com a família inteira, mas eles moram juntos e eles são amigos. Sem nenhuma camada sexual ou de um relacionamento de casal, assim, acho possível. Muito legal, o legal é que eles se defendem, né? Ali é uma coisa que um briga pelo outro, elas aprovam até as outras namoradas, é muito divertido, né? Imagino para vocês gravarem isso, você já tem humor, né? A Michelle também, com a Elizabeth Savala, imagina, Caruso, Brista, daí as meninas novas que estão arrasando, como é que foi isso para você, assim, também? Ah, era um caos, né? E chega um momento que eu senti pena da Catu, a nossa diretora que pegava mais o nosso núcleo, era muito a Catu e o Pedrinho. E às vezes, teve um dia até que a Sarah e a Agnes foram para o Switch assistir a gravação e elas voltaram desesperadas, elas falaram, Carol, Michelle, a gente tem que parar de falar, a gente fala o tempo inteiro, a gente está enlouquecendo a direção. Porque a gente tinha no set, a Elizabeth Savala que fala pelos cotovelos, o Caruso que brinca o tempo inteiro, o Vlad também, eu e Michelle, duas palhaças, a gente foi numa onda, assim, e eu acho que a gente, até por ser uma pandemia, talvez, a gente se uniu muito. Foi um processo muito amoroso, assim, entre a gente, a gente se uniu mesmo. Isso significa amor e dor. Não foi só flores, não. A gente, em algum momento, se estranhou, óbvio, um ano gravando com uma intensidade absurda e com muito amor. Então, quando a gente se gosta muito, as relações ficam muito honestas, né? E eu acho que isso foi o grande fator precioso desse núcleo para ele estar funcionando tanto, sabe? É legal. É legal que a dona do pedaço você também trocou com atores super experientes e agora também, né? Acho isso muito legal, assim, acho que, para você, né, que já está há anos no teatro, né? Mas daí que TV, né, que está mais conversando, acho que é muito legal, cara. E a gente vê que vocês estão tudo ali, que a troca é igual para igual, né? Muito legal. Ai, que bom. Obrigada. É uma aula dele. Parece clichê falar isso, mas não é. Às vezes, a gente se pegar e ver a Michelle, assim, assistindo o Caruso, improvisar, é lindo, é lindo. Eles são demais. Muito legal, muito legal. E falar um pouquinho, assim, como é que está para você fazer uma mãe de adolescente? Porque você falou que, para você, é um maior desafio, você imagina, né? Eu não tenho filho, mas como sofre vendo uma adolescente passar por aquilo, né? Como que você construiu isso? Conversou com algumas amigas, mães também, ouviu alguma série? Como é que foi construir essa parte, assim, que é mais do drama, né? Foram muitas camadas, né? Uma delas foi, eu trabalho com a Marina Rigueira, que é uma coach, que eu até indiquei para a Sara também. Ela trabalha com o método da Ivana Chabak e tem um exercício de construir relação de maternidade com um outro ator ou uma outra atriz. E esse exercício, para mim, foi fundamental, que era me reconhecer na Sara. Então, como eu não sou mãe, o que é mais próximo para mim, como atriz, que me leva a essa relação com uma criança, com um adolescente? Sou eu mesma. Então, era ativar o pequeno eu olhando para ela. Isso foi muito forte. Eu assisti uma série que eu não vou lembrar o nome, que era uma mãe jovem com uma filha adolescente também, que me ajudou para caramba. Eu vou lembrar já já te falo. Eu conversei com algumas amigas mães. Eu pensei muito na minha mãe. E também, assim, eu tenho uma sobrinha que vai fazer quatro anos agora. Que não é a mesma coisa que a maternidade, claro, mas é o maior amor que eu já experimentei na vida. Quando eu penso nela sofrendo, eu sofro igual a cadela. É um negócio. Eu fiquei, eu lembro que eu fiquei meses chorando, ligando para o meu irmão, porque eu briguei com a minha sobrinha porque ela jogou a comida do chão e ela chorou muito. Depois eu entendi que ela não jogou. Ela estava com dificuldade. E eu fiquei péssima, arrasada. Eu sofri tanto. Então, esse sentimento pela minha sobrinha também me ajudou muito. Entender esse amor que é muito maior do que qualquer coisa. A novela fala essa coisa aí da segunda chance, principalmente com os protagonistas que teve aquele acidente, enfim. que eles têm que ir um ano porque eles não sabem quem vai morrer, enfim. Como que você lida com isso? Você é muito de ver o presente, de não ficar dizendo ah, não, só vou planejar e não fazer, porque essa vida é meio um sopro. Tanta coisa que a gente vê na vida, né? Como que você lida com isso? Eu sou aquariana, né? Eu sou de ar. Eu penso muito no futuro, mas eu não consigo planejar nada. Eu vou vivendo, eu vou fluindo. Assim, eu marquei uma viagem para daqui a uma semana, pode ser que eu não vá. No meio do caminho pode acontecer alguma coisa. Eu gosto e cada vez mais, eu acho, depois da pandemia, depois da pandemia não, né? Estamos vivendo essa pandemia, mas depois que ela apareceu na nossa vida, eu passei a experimentar muito mais o presente. Hoje eu estava até conversando com a minha mãe e ela falou que viu uma matéria do diretor da OMS falando que vão surgir outras variantes e que pode ser muito perigoso. Eu falei, e agora? E aí, conversando com a minha mãe, a gente entendeu que a gente tem que criar novos mecanismos mesmo de uma vivência muito presente e se organizar para não transmitir esse vírus, para não pegar mais esse vírus, sem se entristecer dentro de casa. Então, quais são... O que a gente pode fazer agora para esgarçar as possibilidades de vivência? Então, eu estou pensando sobre isso. Ainda não tenho uma resposta. Mas eu acho que é entrar mais em contato com a natureza, escolher as pessoas que a gente vai estar, selecionar mais. Estamos entendendo ainda, né? Deixa eu te perguntar. Como é que você avalia, assim, a gente sabe toda a tua batalha que tem, você tem uma cara super bonita no teatro, né? Você fez muita coisa. Daí, no último papo que a gente falou lá em Adonando Pedaço, lembra que a gente fez aquele vídeo? Você disse que acho que chegou no momento que tinha que chegar à TV, né? Que era o momento que você segurava. Como você vê que está rolando isso tudo? Porque agora você está em um outro papel, que é um dos papéis principais da novela, né? Como que você avalia tudo? Porque a gente sabe que é um momento difícil para o ator, né? Não são todos que estão trabalhando. Como é que você avalia esse seu momento da sua carreira? Nossa, eu estou extremamente grata, assim, porque eu vejo, realmente, isso que você falou é muito importante. Eu vejo muitos amigos, eu fiz faculdade de teatro, eu vejo muitos amigos extremamente talentosos, inteligentíssimos, assim, com ideias brilhantes que não estão trabalhando, que durante a pandemia precisaram ser ajudados com cesta básica, que lhe deram momentos bem difíceis, de quase desistência, assim. Eu tenho amigos que entraram numa depressão profunda. Estar no lugar que eu estou hoje em dia me obriga a ser cada vez mais empática e cada vez mais grata. Não dá para eu achar que eu estou nesse lugar também, porque, nossa, como eu trabalhei, como eu ralei. Eu ralei, eu trabalhei, eu estudei, mas eu sou uma privilegiada, eu tive sorte. Eu sou branca, de classe média. Muitas coisas me levaram a esse lugar. E cada vez mais eu tenho consciência disso e tenho tentado dar muito, muito, muito valor a cada trabalho, a cada oportunidade que as pessoas me dão, a cada olhar de um autor, de um produtor de elenco, de um diretor, de um colega de cena. Acho que é o momento de todos nós que estamos trabalhando e sendo reconhecidos pelo nosso trabalho. Agradecermos muito e fazer jus a isso. E usar a nossa voz para o bem, para o amor, para o acolhimento, porque está muito triste. Está triste e difícil, é verdade. Menina, olha só, já passamos de 20 minutos e está tão bom. Nossa! Nem parece! Nem parece! Deixa eu te perguntar, tem alguma novidade agora ou vai esperar mesmo acabar a novela? Fala para a gente alguma coisa que já pensa também? Se bem que os teatros já deram uma parada também, não sei nem o que podemos falar. É, agora estou esperando. Estou um pouco no ósseo, que também acho importantíssimo porque no ósseo a gente cria. Então, estou escrevendo muito, estou lendo muito. Eu tenho um trabalho para junho ou julho, que eu ainda não posso dizer o que é, mas é muito tempo ainda, não sei se nada acontecer antes. Eu vou ficar criando enlouquecida em casa. E os teatros estão parados. Eu pretendia levantar um projeto, mas eu acho que não é o momento. eu prefiro fazer isso com mais calma, quando a gente puder estar livre de tanto medo, para voltar a fazer teatro e reunir tanta gente no mesmo espaço. É, tomara que passe, pelo menos está vindo mais leve, que passe, vamos ver que diminua. Carol, o que o pessoal pode esperar ainda, então, de beta? Muita coisa ainda, porque tem muita novela pela frente, né? Amores, vai e volta, aquela lá é toda... Olha, pode esperar um romance que está por vir. Eu acho que está chegando, se eu não me engano, é por agora, seis semanas. É um romance que vai parecer muito tranquilo, muito leve, mas que daqui a pouco pode ser que dê um chavuzinho. Mas é bom, é bom, porque tem muita novela pela frente. Ela está muito movimentada. Não, que legal. Poxa, Carol, queria dizer que amei o nosso papo, sabe? É super... Sempre é um prazer falar com você, você sempre é tão gentil de falar com a gente, sabe? A gente faz essa parte mais de TV, de novela, eu acho que é importante, porque é bom o público também, né? Conhecer o outro lado, falar do personagem que eles amam e isso. Queria super te agradecer, sabia? Nossa, obrigada, você é maravilhosa. Todas as vezes que a gente falou foram muito legais, obrigada mesmo. Que legal. Queria só falar mais uma coisa? que está soltando a cabeça e continuando toda a família, que eu acho importante a gente frisar isso. O Mauro construiu essa família com duas ex-mulheres, duas filhas e sogra, todo mundo morando na mesma casa, num país que está sendo governado por uma galera muito conservadora. Num país conservador que elegeu esse ser humano, se é que se pode chamar assim. Então, eu acho muito legal que a gente esteja vendo que a família brasileira pode ser muitas coisas, ela não tem uma fórmula e que às vezes essas novas conjugações familiares, elas podem ser muito mais honestas do que o padrão que nos foi ensinado e que a gente é obrigado a seguir essa cartilha. Então, eu queria mandar um beijo para o Mauro Wilson, um agradecimento e um grandissíssimo parabéns a ele. É isso aí, é verdade. Parabéns para você que está arrasando, tá bom? Obrigada, amor. Eu amei o papo. Querida, a gente vai se falar outras vezes em outros trabalhos sempre. Tá bom? Sucesso e saúde para nós. Obrigada. Beijo grande. Bom ano. Beijo. Beijo.